O que é necessário para a vida? Todos temos como meta atingir a sabedoria através do estudo, do conhecimento mais elevado e para investirmos com mais acerto na vida material e espiritual enquanto estamos no corpo físico, nessa vilegiatura. É bom saber, ou sabermos, que esse processo demanda tempo e investimento e que não exige pressa, mas boa vontade, esforço, experiência, mediante as quais não serão avaliadas as propostas básicas e a necessidade de se investir nos sentimentos maiores. Desta forma, com certeza, com esforço, como já disse, alcançaremos o desenvolvimento moral. Esse desenvolvimento que tanto precisamos que depende unicamente de cada um buscar Para isso, façamos uma profunda análise sobre qual o significado da vida no corpo físico É o espírito, a alma, no corpo físico Sintetizando Nós poderíamos dizer que a vida é uma estrada que se apresenta para percorrermos responsavelmente em busca de uma finalidade maior Com o fim de que todos nós Alcançaremos uma finalidade de crescimento, de progresso Como também Poderemos atravessar a ponte que nos leva mais rápido ao encontro da felicidade que é o meu jame Mas essa ponte deve ser construída por nós Na verdade Somos partículas divinas no universo Partículas criadas por Deus Objetivando a evolução Inicialmente Inicialmente fomos criados Simples e ignorantes E há muito tempo estamos em busca De mais conhecimentos Tão necessários Ao que eu já disse O progresso É evolutivo, espiritual Talvez já estejamos nessa caminhada Há milênios E ainda tem muita coisa a melhorar em nós Se nós fizermos um retrospecto Que nos levam a compreensão das verdades absolutas Que só nos esclarece O ponto principal Importante da vida É o de que devemos estar acordados Para as realidades Ou a realidade Promotora do desenvolvimento espiritual Na sua essência As ilusões São as criações humanas Que quando Nos deixamos envolver por elas Só faz o que? Despertar através Dos sentidos materiais Demonstram dessa forma Quanto as nossas fraquezas morais Estão exacerbadas E que nos fazem cegos Das nossas mazelas Quando a gente Se fixa no sentido Nos prazeres do sentido Por estarmos embriagados Dessa matéria densa Assim Somos ignorantes Por comodidade Quando o desinteresse E a preguiça De raciocinar Para melhor Nos anestesia E retarda o progresso Que tanto necessitamos Para a busca Da felicidade Estamos Estajando no mundo Como já disse Para a grande finalidade De evoluir Cada um de nós Em níveis diferentes De consciência Dependendo Das conquistas Que fizemos Correspondendo As conquistas Pessoais E morais E morais Que cada um Adquire Por próprio Esforço Própria vontade Envolvendo Além do mais O saber Para o desenvolvimento Intelectual Os acontecimentos Que são vistos De acordo Com o grau De percepção De cada um Compete a cada um Fazer a sua análise Pessoal Convém Por dever nosso Acordarmos Mais cedo Para as causas Nobres As causas Nobres A que viemos Como servir Amar Evoluir Como seres Espirituais Que somos Em busca De evolução Não devemos Perder tempo Com coisas Supérfluas Claro que faz parte Da vida As coisas Supérfluas Mas não devemos Ser absorvidos Por elas Importante Repelirmos As ofertas Altamente Materialistas Aquelas Que afetam Os sentidos Com respostas Imediatas Fugazes Simplesmente Para satisfazer A nossa Vaidade E que são Na sua essência Convidativas Para as sensações Promovendo Com isso As ilusões As ilusões Trazem frustrações Sofrimentos Dores Danos morais Que é difícil Reparação Se assim for É porque Falta-nos A força De vontade Se nós Nos deixarmos Levar por tudo isso Falta-nos A força De vontade Para buscarmos Nas fontes Da sabedoria Divina A recuperação Essencial E um caminho Muito Fácil De chegarmos A isso É termos Dentro de nós Uma fé Uma religião E é aquela Que Jesus Nos Deixou Através Do seu evangelho São nessas fontes Que se encontra O entendimento Do porquê Da vida E elas Respondem As nossas Perguntas Por que Vivemos Para que Viemos O que estamos Fazendo aqui E para onde Vamos As respostas Nos chegam Sempre através Da nossa Compreensão Da vida Da nossa Compreensão Dos nossos Objetivos Maiores O espiritismo É uma filosofia É uma religião Que nos leva A isso Exercita Bons pensamentos Nos dá Informações Especialíssimas E tendo E tendo Como guia Disciplinas Filosóficas Que tratam Do comportamento Humano E nos levam Ao conhecimento Das leis divinas De toda Sua plenitude Não quer dizer Não quer dizer Com isso Que as outras Religiões É convidado A vivenciar Sua própria Forma Sua própria Seu próprio Destino E de acordo Com os recursos Que eles estão Disponíveis De acordo Com aquilo Que nós Plantarmos De bem De amor De caridade De fraternidade De solidariedade Cada tentação No mundo terreno Nós devemos Por obrigação Combater Com veemência E eliminarmos Com sabedoria Da nossa vida Toda má intenção Todo desajuste E todos Os nossos erros Serão Consertados Justamente Pela manifestação Que o progresso Moral Nos traz É Como já disse Conquista Pessoal Muita paz Com Jesus No coração Antônio Carlos De Araújo